Olá caros colegas, venho hoje ao vosso contacto para vos pedir ajuda de forma a que em conjunto consigamos encontrar um produto muito específico para um cliente que tenho. Já em tempos vos falei sobre esta necessidade por e-mail e venho novamente pedir a vossa ajuda. Então, necessito de vários lotes para postos de combustível de nova geração. Na área da Grande Lisboa, quando eu digo Grande Lisboa é mesmo Lisboa Cidade, a Zona de Expo, a Moscavide, Louros, Odivelas, a Linha de Cascais, Alcabides, Cascais, Oeiras, por aí fora. Depois, no que respeita à Linha de Sintra, temos já alguns lotes e algumas posições concretas. No entanto, se tiverem algum produto que acham que se adapta às características que vos peço, contactem-me por mail, por telefone, vai aparecer aqui os meus contactos, contactem-me aí e falamos e em conjunto vemos se têm interesse ou não. Depois também, Grande Porto e Matosinhos, são zonas onde também ainda estamos à procura, não temos nada ainda. Relativamente às áreas, precisamos pelo menos de 3 mil metros quadrados, portanto 3 mil ou mais. Tem que ser zonas de elevado tráfego rodoviário, cruzamentos, estradas nacionais, junto a zonas industriais, de grandes superfícies, zonas com muito tráfego, efetivamente. Relativamente a valores, enfim, podem ser 300 mil euros, dependendo da zona, podem ser 500 mil, 700 mil, 1 milhão, 2 milhões, se estivermos a falar da Grande Lisboa, portanto os valores, não há dados concretos e está tudo em aberto, dependendo da dimensão do lote e da zona onde ele está inserido. Contactem-me, vamos fechar o ano a fazer mais negócios. Obrigada! Tchau!